Você sabia que com poucos exercícios você pode deixar o seu dedo mindinho mais forte? Depois de muitos anos com o seu mindinho falhando e sendo zoado pelos amiguinhos, chegou a hora de reverter essa situação. Com exercícios simples, você vai conseguir usar o seu mindinho para acordes, solos e expandir muito mais o seu jeito de tocar guitarra ou violão. Bora! Se vocês estiverem ouvindo um som de passarinho no fundo, releva, tá? Que é a minha calopsita que fica cantando aqui. Mas enfim. Se você quer começar a fortalecer o seu mindinho, a primeira coisa que você precisa fazer se você nunca usou ele ou se sente o seu dedinho fraco, é forçar ele a ser usado, certo? Por isso o exercício 1 é o exercício mais básico de todos, usando os 4 dedos. Pode ser tanto a variação 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4. Isso é a coisa mais simples do mundo para quem está começando e todo mundo faz isso, eu acredito. Por isso que a gente vai trabalhar com esse exercício aqui é simplesmente você começar a exercitar ele aos poucos. Se você quiser usar o metrônomo tudo certo, pode usar. Mas aqui eu vou fazer sem mesmo porque eu estou sem um aqui por perto. Então as representações vão ser só eu falando aqui mesmo. Primeiro você pode fazer a variação 1, 3, 2, 4. Depois 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer aqui de exemplo na casa 5, mas você pode fazer até aqui se você quiser. Beleza? Na casa 5 vai ser a mesma coisa. 1, 3, 2, 4. Você deixa os seus dedos posicionados em 4 casas, uma seguida da outra. E quando eu falar, por exemplo, 1, 3, 2, 4, é que você vai tocar essa casa, essa, essa e essa. 1, 2, 3, 4. Essa, essa, essa e essa. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Fechou? Vou mostrar um exemplo aqui em 1, 3, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O exercício 2 vai ser um pouquinho mais avançado porque eu criei um leque aqui pra essa aula pra te mostrar como vai funcionar na prática você usando esse dedo mais. O leque vai ser assim, ó. É um leque relativamente simples, mas que se você fizer ele mais rápido acaba ficando um pouco mais complicado. Esse leque aqui, ele tá na pentatônica de Lá menor, né? Que é aquela mais famosa de todas. E a gente vai usar só o comecinho dela. Aqui eu tô tocando com os meus próprios dedos mesmo, então eu não tô usando palhete. E vai ser assim, ó. Casa 8 e 5. E casa 8 e 5. Duas vezes nessas duas primeiras cordas aqui da guitarra. A gente vai fazer um pull off, né? Em cima também a mesma coisa. Depois tocar aqui de novo na casa 5 a corda 1. E fazer aquela mesma coisa na corda 2. Tá assim, ó. Continuando. Casa 7 na corda 3. O mesmo pull off aqui na corda 2, nessas mesmas casas que a gente usou. Esse mesmo movimento, só que agora com uma casa de distância na corda 3. E finalizar com um slide da casa 5 a 7 na corda 4. Aqui é legal porque ele vai trabalhar a sua força no mendinho já, na hora de puxar aqui o pull off. Minha terceira dica pra você, o terceiro exercício, vai ser usando uma música que já existe, do The Police, ou The Police, do jeito que você preferir chamar, que ela usa bastante acorde com nona. O nome da música é esse daqui, ó. Bom, não preciso nem falar o que ela vai trabalhar, porque ela vai trabalhar tanto a sua abertura de dedos, quanto a sua força no mendinho. Ele vai ter que ter força tanto pra fazer o slide, aqui nessa parte, e força também pra ter afinação nas partes que você precisa abrir mais a mão, né? Eu não vou mentir, é uma música que ela cansa bastante na hora de tocar, se você fica um tempão tocando ela, principalmente a música toda, mas ela vai ajudar muito o seu dedinho a ficar mais resistente na hora de fazer qualquer solo, tocar qualquer riff como esse, que usa bastante o seu mendinho. Fechou? Quarto exercício, usar acordes abertos mais complicados, aqueles acordes aranha, né? Isso daqui é considerado um acorde aranha, você usa o seu mendinho, mas um que eu gosto bastante, eu vou deixar até pra vocês pesquisarem depois em outros lugares, porque eu quero despertar isso em você, que você saia daqui desse vídeo e já vai começar a colocar em prática. Então eu só vou te passar um modelo aqui e eu vou deixar você pegar de olho mesmo como que faz esse acorde. A montagem dele vai ser parecida com isso daqui, mas eu uso os dedos diferentes. Eu uso esse dedo aqui no baixo e eu vou tocar aqui, por exemplo, um Dó com sétima maior em nona na sua formação na corda 6. Isso serve pra qualquer acorde maior que você queira fazer aqui na sexta corda, né? E fica bem bonito. Fica aqui o meu desafio pra você então, que é agora procurar vários acordes difíceis como esse acorde aranha, que a gente chama, pra conseguir evoluir mais nessa sua abertura da mão e a resistência do mendinho, né? Quando você faz assim normalmente, esse dedo sempre vai junto com o mendinho. E uma coisa que todos os violonistas e guitarristas têm que fazer é dar uma separada nesses dois aqui, sabe? Na hora que você for tocar. E o último exercício que eu tenho que te passar é só os bendis. São os famosos bendis, né? Com o mendinho. Então, busca bastante solo que vai trabalhar essa parte em você. Improvisos, eu vou deixar pra você aqui a missão também de você começar a tocar mais com o seu mendinho. Improvisar mais com ele, fazer mais bend, tipo... Ele tá sendo usado aqui, tá vendo? Um exercício bem legal também é você usar as escalas maiores usando ele de uma forma mais rápida. Fora todos esses exercícios que eu te passei aqui, tem algumas outras dicas que eu preciso te falar. Já anotei tudo aqui pra não esquecer. E a primeira delas é você tirar solos que usem bastante o dedo mendinho. Se você quer deixar o seu dedo mais forte na hora de tocar, mais resistente e também usar ele pra mais notas, mais acordes, tanto faz, você precisa começar a forçar o seu dedo mendinho a tocar, certo? É como se fosse uma academia. Você vai todos os dias na academia e você vai ficando mais forte. E mais uma dica simples, mas muito eficiente, é você começar a forçar o seu dedinho em acordes que talvez não teriam ele se fosse na formação normal. Beleza, mas como que a gente vai conseguir ter o dedo mendinho mais forte colocando ele em alguns acordes, sempre que o acorde é parado, ele não se mexe muito. Os acordes são uma mão na roda nessa parte. Por isso, imagina aqui que a gente tem um dó e você começa a treinar o seu dó assim a partir de agora. O dedo mendinho na ponta, o dedo 3 aqui na segunda nota do acorde, a corda solta, né? E o dedo 2 aqui na última nota do acorde. Olha que legal, você passando uma casa pra frente, ele não vai dar tão certo, porque não é um dó sustenido na sua formação natural. Só que coloca a pestana aqui, ó. Mais uma pra frente, outra, outra, entendeu? O sol também serve pra isso. Ao invés de você fazer o sol com esses dois dedos, ou aquele mais convencional, testa com esses dois. Dedo 3 e 4. Passa uma casa pra frente. Outra, outra, outra. Entendeu? Então começa a inserir esse dedo em acordes que não são normalmente com eles, certo? Bom, agora aqui no final eu preciso rapidão pedir pra você se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo importante como esse. Deixar o seu like aqui embaixo. E se te ajudou, compartilha esse vídeo aqui pra um amigo seu que toca. Vai saber se esse vídeo aqui não vai ajudar ele a fortalecer o dedo mindinho? Assim você ajuda o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas e o nosso canal a crescer. Como ele já tá crescendo muito graças a todos vocês que estão assistindo. Fechou? E por fim, vai colocar isso daqui em prática e não fica só olhando e depois esquece das coisas que eu te passei aqui nesse vídeo. Eu espero muito que você tenha notado. Eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí